Se você não consegue mais pagar o valor do aluguel, o que deve fazer? É possível resolver esse conflito diretamente com o proprietário através de um acordo. Para isso, você pode contar com o auxílio da Defensoria Pública Estadual. Assim, para um acordo, abrem-se algumas possibilidades, como por exemplo, a redução do valor do aluguel, o parcelamento, o pagamento por outro meio, como por exemplo a entrega de um bem móvel ou até mesmo a suspensão da cobrança durante o momento de dificuldades na vida do locatário. Caso não haja um acordo, é possível a revisão contratual por meio de uma ação judicial. E, para tanto, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência, que estaremos de portas abertas para melhor atendê-lo e orientá-lo.